Você tem que aproveitar, você tem que curtir, você tem que... E sabe, uma coisa que eu falo pra todo mundo, o swing, balada de swing, essas coisas, boate, é um planeta. O planeta da Terra é um, o planeta do swing é outro. Porque lá, imagina você ir pra um lugar que você pode ser qualquer pessoa. Você pode dar um nome diferente, você pode... É claro, tudo com respeito, mas o swing é um planeta. Muito diferente do que o normal. Porque lá você chega, você pode ser quem você quiser, você pode levar quem você quiser, você pode... Então, tem muitos caras que vai casado, às vezes, que vai com garota, ou que vai com a amiga do trabalho, ou que vai com a chefe. Eu já vi casa de mãe com a filha, né? Eu já acho meio bizarro, as duas ficarem com os caras lá, as duas. É meio complicado, né? Eu acho cada um com o seu gosto, mas eu não faria. Tem a mãe gêmea que vai. Então, é um planeta, assim, muito doido. Imagina você ir depois do trabalho, estar lá com o seu chefe, sempre tem aquela tarazinha, aí pega e vão pra casa do swing. Tem uns lugares que não tem... não é permitido gravação. Né? Aqueles relógios, né? Que smart, né? Touch. Não é permitido nenhum tipo de gravação. Então, imagina um local, é escurinho, é confortável, todo mundo tá lá. Então, você pode ser qualquer pessoa. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo, só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.